Alô você, a gente está dentro do Alphacom. O que eu trouxe? 5 dicas especiais para você que quer fazer a prova SESP-UNB. Essa voz é contraindicada para a gravação de vídeos, porém, este é o resultado do Force on Force Alphacom. Por que essa porra? Caralho! Vocês estão gostados! 5 dicas especiais para você que quer fazer a prova SESP-UNB, que é um formato de prova muito peculiar para grandes concursos públicos. Então o que eu vou fazer? Para essas dicasinhas, eu vou dar o supra-sumo do que você precisa para fazer uma boa prova no formato SESP-UNB. Acompanhe a primeira dica aí. As provas podem ter dois formatos básicos, né? Aquele formato onde você tem o comando da questão e você tem A, B, C e D e E, que são cinco opções. E você tem o formato certo ou errado. Ou seja, você tem uma acertativa que a banca traz para você e você vai dizer que aquela descrição que a banca fez vai estar certo ou vai estar errado. Por exemplo, é correto afirmar que a Constituição Federal de 1988 garante os princípios fundamentais. Ela faz uma declaração ali e você vai dizer se está certo ou está errado. Se você acertar a questão, você ganha um ponto. Se você errar essa questão, você é apenado com menos um ponto. Ah, Ivano, mas como é que funciona isso? Imagine um conjunto de cinco questões, certo ou errado. Questão um, dois, três, quatro, cinco. Onde você tem que dizer se a questão está certa ou tem que dizer se a questão está errada. O que acontece se eu acertar três questões e errar duas questões? O que acontece é que essas três questões que você acertou, você ganhou um ponto. E essas duas, você perdeu elas e menos um ponto. Ou seja, você saiu daqui perdendo essas duas e você ainda está devendo mais dois pontos. Então, além de perder essas duas que você errou, você retira mais duas questões da tua prova. Sobra uma questão que vai virar um ponto. Ivano, e se eu não responder? Quando você não responde, você não ganha e não perde. Mas se você responder errado, você é apenado com menos um ponto. Cara, acredita, depois que você começa e acostuma, é sem sobra de dúvida a melhor forma de você fazer a prova. Porque Sérgio PNB, quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. Vamos para a segunda dica aí. Basicamente é um subtítulo do que eu acabei de trazer para você. Você vai ter que ler o edital, porque o edital é a lei do concurso público. Então você tem que saber se o formato das questões é ABCID, ABCDIE, ou se o formato da questão é certo ou errado, ou ainda existem os formatos de questão que são ABCDE, mas eles são mais complexos, como somente uma está errada, somente duas está errada, somente três está errada, somente quatro está errada, somente cinco está errada, todas estão erradas. Esse tipo de formato, esse terceiro, é uma junção entre o formato ABCDE e o certo ou errado. Porque você tem o ABCDE, mas tem que avisar cada uma delas, se está certo ou está errado, se está certo ou está errado, porque no final eles vão te perguntar quantas certas e quantas erradas. Para que serve isso? A probabilidade de você chutar e acertar é muito pequena. E nós vamos ver um pouquinho mais no decorrer do vídeo. Vamos ver agora a dica três. Bem, a prova discursiva que é a redação é a celeuma de todo concurso. Primeira coisa que você tem que fazer. Prova discursiva é igual prova física. Você tem que treinar, tem que escrever, tem que fazer, tem que ter regularidade. Evandro, qual é o melhor professor de prova discursiva? É você mesmo fazendo duas, três redações por semana. Quem escreve vira escritor, quem escreve muito, vai se dar muito bem numa redação. Após isso, você tem que conhecer as regras do edital. Coloca-se ou não o título. A maioria não traz. Então, colocando título ou não colocando título, você vai fazer uma boa prova. Isso aí é folclore, coisas do tipo. Ai, título elimina o candidato. Folclore. Só se vier expressamente proibindo. O problema é que, às vezes, o título foge do tema. Então, você tem que tomar cuidado que a prova discursiva tem que estar ligada ao tema. Existe um esquemazinho, que é a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, que seria no segundo e no terceiro parágrafo, e a conclusão. Tem que ter elementos de coesão e coerência, e você vai fazer uma ótima prova de redação. Agora, faço a prova de redação no começo ou no fim? Cada um tem uma técnica. Eu faço sempre a prova de redação no início. Por quê? Porque demanda muito tempo pra fazer uma prova de redação. No meu caso, geralmente, uma hora e meia, eu termino ela passando pra prova, pra folha de prova definitiva, entrega e já começa no objetivo, é menos um peso. Mas você vai descobrir isso, fazer um simulado. O posicionamento, se você faz no meio, no início, no final, uma redação, é só testando no simulado. Vamos pra dica 4 aí. O chute consciente funciona na prova SESP-UNB, mas se você estudar muito, historicamente, metade da prova com pequena variação, ele vem a meio a meio. Ou seja, você tem 120 questões, você vai vir ali com variação 62 certas, 58 erradas, e não sou eu que estou falando. É só você pegar e fazer a computação de todas as provas SESP-UNB de 1993, quando eles tiveram o formato novo pra frente. Todas vão estar assim. Agora, o chute consciente funciona muito se você fizer uma ótima prova, e se você fizer, por exemplo, 100 questões, e dessas 100 questões, você descobrir que tem 60 erradas na tua prova, e 40 certa. Cara, pode chutar as outras na errada pra equilibrar a prova. Porque, de qualquer forma, se estatisticamente é meio a meio, quer dizer que se você botou 60 certa, é porque se você não tiver certo no chute consciente, você já fez uma prova horrível. Logicamente, você não vai ganhar todas as questões. Mais de 20, você consegue chegar a ganhar 8 questões no chute consciente. Há uma escadinha. Turma regular. Você tem que aprender o exercício, você tem que aprender o conteúdo. Seja em videoaula, seja em PDF, seja em livros. Mas o conteúdo você vai ter. Você não tem fórmula mágica pro conteúdo chegar na sua cabeça, e você estudar. Você tem que estudar. Posteriormente, tem que fazer exercício da própria banca. Mas muitos exercícios. E eu sempre aconselho ao aluno, pegue uma bateria de exercício de português, por exemplo, e tire duas cópias. Faça aquele exercício mais de uma vez. E outra, preste muita atenção nas questões que você errou. Saiba o que você errou. E as que você acertou, confira se você entendeu o que você acertou. Porque senão você vai ficar numa roda viva, errando sempre as mesmas coisas, e acertando coisas pelo chute que você não sabia por que você acertou. O terceiro ponto é simulado. Treino é treino, jogo é jogo. Mas quem não treina bem, não joga bem. Paralelo ao simulado, é muito bom baixar questões originais de prova. Você baixa essas questões originais da prova e refaz elas quantas vezes você quiser. Quanto mais exercícios você fizer de forma consciente, mais você vai se desempenhar na prova. Faça um bolão em cadernar de provas anteriores e fique fazendo. Acostume-se com a diagramação, com a forma. Com o tempo. Faça muita redação. Estude regular, exercício simulado. E só ter um pouco de paciência que a sua aprovação vem. Só com esses dois tipos de aluno. Um aluno que parou e não passou e o outro aluno que continuou e sempre passou. Pode acreditar, acredito em você e vai dar certo. Se inscreve no canal, dá uma pancadinha aí e dê seus comentários. Porque os seus comentários e as suas dicas virão esse tipo de vídeo. Alô você!